Enquanto muitos preparavam a festa para assistir ao jogo da seleção, essa turma aí também preparava a festa, mas uma outra festa. Hoje aqui é o aniversário de 15 anos, é uma festa para a Letícia. São 150 pessoas hoje aqui. Na cozinha, o serviço também foi adiantado por causa do jogo. Acabou o jogo, tem que voltar. Correndo. E a festa vai acontecer independente do resultado. Com certeza. Quem também fez questão de adiantar todo o serviço foi a Jennifer. A gente já chegou mais cedo para adiantar o serviço. E dá para dar uma paradinha, para dar uma olhadinha. O Giovanni diz que mesmo com a correria, ele tem um jeitinho especial para não perder o jogo. Aí a gente pega o celular assim, escuta o tempo todo. Na hora da folga, a gente pega a televisão, liga para ver os melhores momentos do futebol. Aí estamos sempre juntos por dentro dos assuntos. Aqui em cima acontece a mesma coisa. O pessoal está preparando aqui o cabelo da nossa aniversariante, que já está ali, a Letícia. Só que um detalhe me chamou a atenção aqui no quarto. Vem comigo, Marcos. A gente está mostrando que tem tudo. Aqui tem a mesa, tem tudo preparado. Olha aqui, isso aqui para a nossa debutante de hoje. Só que o que não tem aqui é uma TV. E aí fica a pergunta que eu vou fazer para a Gisele. Gisele, na hora do jogo, como é que você vai fazer? Então, a gente vai ter que aguardar o barulho aqui fora para a gente gritar gol aqui, porque sem televisão não tem como, né? Se o Brasil não ganhar? A gente vai comemorar assim mesmo, 15 anos da minha filha. Importante até a festa? Lógico, nós vamos comemorar muito hoje.